E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Nós é mais pra cima, tipo Buzz. Eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem pós nessa casa. Não tem mares, sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito ir além, mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Soulja, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco. Mas não o objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes. Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Bravo demais, mano. Bravo demais. Dudu inspirado, amassou no beat, mano. Bravo. Foi perfeito, mano. E você não abasta a missão, cara. Tipo Jayden, e agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap, é o Icon. E do tipo Eicon, tono de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a prima, mas você ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo aqui o hip-hop realmente é o só caminho. Tu não é maluco num pedaço, mas mas menino maluquinho. Aê, mas tu sabe que pra mim cê são sequela, mas cê vê no CDB com a cabeça na panela. Aê, não é isso, não é isso, você não é isso. Tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar, mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, tudo né? Isso tudo, eu sou estudi, mas um pouco é... É, panela na cabeça, tô sempre gritando ideia. Mas sabe que agora é o quanto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, sabe que pra frente eu acelero, você é tudo negativo. Meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar, meu ele é errado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero. Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá narrativa. Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Essa batalha é brava demais, mano. Você inspirado, o guru tá inspirado. Que eu tô bem, você quer passar a visão com a lupa do Kant, ficou bem? Aê! Uma lupa mais escura e eu tô em mar, irmão. Calma, calma, calma. Falando que dá a herança, mano, cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo. Tô nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é minha obra-prima. Daí é Césio, que é de Césio. Estilo, a cara, o Bolê é as rimas. Tá acabando, tricidando, rapidando. O outro no desejo está trabalhando. O céu tá pensando, mesmo que eu tô te pensando. Falar de nacional, vou ter que explicar o seu nome esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Eu sei que eu sempre já tô voltando pra esse beat arrompado. Ei, cê tá achando que eu vou fazer diferente quando eu vou sair do limite do meu estado? Nunca sabe que eu senti você seu pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá, enquanto você não se vencer. Você nunca vai me superar. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Separar o joio do trigo. Sabe que agora eu vou dar pra nesse de roda. Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa que eu vou fazer um bolinho de aniversário e bota a derrota. Sabe que o mundo sempre faz o barranco. Se a HB vai esquecer do papel, tem nele e na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três. Parece aniversário que você está comemorando. E se duplou, seis. Na verdade fala de nacional tentando pra ser morrano. Só mais, só, vez. Diz no do papel, as derrotas se a HB já tá somando. Uma, duas, seis. Põe vários números porque agora de novo eu ganhando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ter mais de contas, mano. Não, não, não. Temos que sempre falar, mas essa bicicleta do HB está te esculachando. Não é questão de exaltar. Não é questão de você ser a menor. Pois enquanto você contigue, vivendo com inimigo, mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já venceu a PTK que pra vocês eu não sou nada. A parada é que enquanto vocês me veem como monstro eu vou continuar rodando essa quebrada. Ai, 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 ai. Então pera que eu vou te lembrar. Quando os monstros abissais voltam pra cima, o Nemo vai pra Anemonar. Para de chorar, rapá. Pior que você quer falar de Navi, então é melhor não se afogar. Sem mar de hype, toma uma dose. Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. Tô te afogando. E os MCs do seu lado estão te perguntando. Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar de onde eu venho é foda só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano, só que se acusar. O sino da imortalidade eu virei o saltidão. Isso que cê não pega, isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Falou do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama. É complicado. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos do Eu Sou o Trapzá. Eu mando umas rimas e tá ligado mano que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas e sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama? Se achando estourando igual Coquitel Molotov. Sabe na batalha, mano, eu vou ter que te explicar. A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida. Não é Coquitel Molotov, de como o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê. Olha a minha avança no meu kit. Eu uso raig de binge, eu bebo com o bis. Minha mãe me deu o aparelho e eu virei quando eu falo lá. Eu aqui, isso aqui tem banho e beat. Você só bebe escola e no fundo preocupar com beat. É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia. Então fira com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro. Falou que esse é replay da minha derrota. Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro. Foi barco incapaz, desmente no estrito, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom, antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Recute, não segui, não segui disso. E é por isso que agora a Nauro não vai tomar dores. Você não segue pra CMC, vira blogueiras. Chora no seu derrota lá para os seus seguidores. Então volta pra câmera, meu foco é no hip hop. Mas além do foco, da câmera, então é melhor você lutar. MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sabe que isso é um bispo estaleiro. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou pistadeiro. O meu jogueiro derruba seu time inteiro. Falta que meu time é outro. E sabe quem é? Vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. Aqui a cada um possui irmão. E ser pacto de gangue. Tira o pato do lado igual Bugs e Grip. O mundo do todo dominando, mano. Bugs e os beats. Acaba de ser valente, seus kits. Mas você não é um crédito. Te bota no crente igual bitch. Então, só volta pra esse beat. O que sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer. Igualzinho a beat no feat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira. Faz a linha emicida. Você lembra do rachite. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. Agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota você não chora. Amigo, me banca e anda. Teve uma confusão no inferno. Me enviarem aqui o poeta morto. Sabe por que eu tenho fã em conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação. Mas desconforto. Ei, se com pensamento pequeno me estressa. Pois, fala pra caralho disso. E também você não tem conteúdo. Você só fala peça. Ei, fala como a peça. Nada que me peça. Eu sou a peça nesse xadrez. Enquanto esses otários estão falando pra caralho. Eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez. Ei, se você não for essa parada. Sabe que eu ando muito de linha. Todos os movimentos a qualquer momento. Mano, essa barca, ela é insana, mano. Como eu sempre dou. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu dou aonde eu tô. 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 Eu dou aonde eu te escutei. Eu tive lá. Na hora de avançar. Eu dou o melhor em si, rapaziada. Eu quero ser você me pegar. Brabo demais. Brabo demais. Flou perfeito no beat, mano. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá. Guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente. Que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente. Essa coroa da mente é. Se fuma uma armadilha. Por isso que eu faço isso. Por mim e pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver vencer. É por isso que eu não posso falhar. Eu dou o pé com você. Então, eu vou até com mãe. Não manda decorada de perder na frente da mãe. Então, merece a metade, idiota. Porque eu tenho a placa mãe. O HD mudou de rota. E eu vou ficar melhor em sério. Não pode crer. São mais rápido que tipo. Tudo tem SSD. Então, se me importam, LSD. Eu sou Michael Douglas. Eu sou o J Fox. Mais rápido que você. Então, apesar de que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para receber todos os vídeos. E todas as notificações. Obrigado a todos. Pelos 518 mil inscritos. 1 ou 600 mil inscritos. Deixe nos comentários. Top 5 ou Top 10. E me insiste que você mais gosta do canal. RimaSulo HD. Tamo junto. É nóis. Falou.